Primeiro dia de festa no BBB e já está dando o que falar Malmente começou, ainda bem não começou direito o BBB E já está dando o que falar essa edição aí de 2023, galera O bicho pegou, o médico Fred Nicasso beijou aí o Gabriel Santana E já tem muita gente aí dizendo que ele está arrependido Ah, mas por que, Cláudio? Que ele se arrependeu de ter beijado aí o Gabriel Santana? Porque ele é casado, né? Só que daí, então, dizem que é um relacionamento aberto Mas, o ato que está rolando em alta aí Todo mundo está dizendo que ele se arrependeu Ele parece que se arrependeu porque ele aparece nessa foto aí Um pouco, cabisbaixo, com a cabeça para baixo Parece um pouco pensativo ali, aparentemente pensativo E muita gente está dizendo que ele se arrependeu pelo fato dele ser casado O que vocês acham dessa onda aí? Olha só o que saiu aqui A Fred Nicasso se arrependeu do beijo que deu em Gabriel Santana Durante a primeira festa do BBB em 2023 O médico que tem um casamento aberto Está vendo aí? Ele tem um casamento aberto com o dentista Fábio Desabafou sobre o erro na manhã desta quinta-feira Ele ficou sufocado e reclamou Então está aí, galera Muita gente está dizendo aí que ele se arrependeu Depois de ter beijado aí o Gabriel Santana, cara O que vocês acham dessa onda aí? Será que realmente ele se arrependeu? É meio complicado, né? Porque já está deixando claro aqui que ele tem um relacionamento aberto É um casamento, porém, tem um relacionamento aberto E o povo julga, provavelmente, com certeza Porque dessa foto aí que depois do beijo ele apareceu Um pouco cabisbaixo aí Aparentemente ali pensativo, né? Como eu falei anteriormente Mas isso não significa que o cara se arrependeu Só pelo fato de ele aparecer ali com a cabeça baixa Será que ele se arrependeu? Isso quer dizer que é arrependimento? Será que ele se arrependeu mesmo de ter beijado o Gabriel Santana? O que é que vocês acham dessa onda aí? E essa edição? O que é que vocês estão achando dessa edição do BBB? Se inscreve no canal, se é novo por aqui Deixa o like para fortalecer E qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão Até o próximo vídeo